Tem várias na DM me chamando pra sair Mas não dou atenção, beat falsa sai daqui Melhor não apaixona, olha a mina vai por mim Porque eu vou te deixar se acostumar com o fim Não quero compromisso, sabe que isso eu não gosto Mas se sentir saudade, liga pra mim que eu já colo Um cara como eu, você nunca vai encontrar Mais uma igual a você, eu acho em todo lugar Correndo atrás de grana, eu tô com meus aliados Faço grana o dia inteiro, acho que eu tô viciado Cortando de giro, perreco, fica calado Desentoca do cat pra nós tirar de assalto Olha só pra mim, um preto bem chave Os cana fica louco quando me olha de nave Deixei o robôzão caprichado na carenagem Intoquei a do cat e agora tô de kawasaki Cor atrás de grana, eu tô me sentindo alto Dominei a cena, tamo tomando de assalto As bandida da quebra tão me chamando pro alto Coloca a donzela na garupa da minha falco Tem várias na DM me chamando pra sair Mas não dou atenção, beat falsa sai daqui Melhor não apaixona, olha a mina vai por mim Porque eu vou te deixar se acostumar com o fim Tem várias na DM me chamando pra sair Mas não dou atenção, beat falsa sai daqui Melhor não apaixona, olha a mina vai por mim Porque eu vou te deixar se acostumar com o fim Não quero compromisso, sabe que isso eu não gosto Mas se sentir saudade, liga pra mim que eu já colo Um cara como eu, você nunca vai encontrar Mais uma igual a você, eu acho em todo lugar Ay, ay, rapa-pa-pa-pa F-f-f-fa Ay, fa-fa-fa God damn, yeah, God damn, yeah L-O-H Música Tchau, tchau.